Cuide do seu nariz, você fala demais Não fui eu quem pedi Se o teu conselho fosse bom, tu vendia Eu não quero ouvir, onde foi que eu errei? Não foi assim que eu quis Infelizmente foi em você que eu me esperei Ei, cadê? Me devolve, não sei se é que atirei E quem tá lá fora, plantei teu medo Ei, fui eu quem ficou na casa vazia Você deixou suas calhas, agora atira Mais fácil julgar do que ter que olhar Nas próprias mentiras Mas agora chega Eu sou velha negra Nem qualquer menina Me diz pra que que eu vou ser O que esperas de mim Eu não sou sua mão Não te carreguei na minha barriga Agora preste atenção Em vez de falar Aprendi a dizer não Já chegou a hora de me libertar Ei, não dá Esse papo de passar como eu Sempre digo, nunca faço o que eu faço É, doei E eu, teu olhar Ou vou criar a meu Tuas palavras ecoam no meu destino Mais fácil julgar Do que ter que olhar Nas próprias mentiras É, tentar esconder Pra não ter que ver Onde está a minha vida 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 Pra quem é você? Me fez acreditar que eu era a princesinha do teu castelo Não dá pra esperar de um homem que não cresceu Pois alguém também te perdiou de jeito Mais fácil julgar do que ter que olhar Nas próprias mentiras Pois agora chegar, não sou velha negra Com qualquer menina da vida, da vida, não É fácil julgar e acreditar Nas próprias mentiras Tentar esconder, pra não perder que ver Onde torna a ferida da vida, da vida É... Não sou qualquer menina da vida Não sou qualquer menina da vida Não sou qualquer menina da vida